Música E aí pessoal, bem vindos ao Cozinhando com Moretti! Hoje nós temos uma receita maravilhosa, um petisco maravilhoso. Criançada gosta, adulto gosta, é um tiragosto maravilhoso. Hoje nós vamos fazer uma linguiça empanada. Isso mesmo, uma linguiça empanada. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você inscrever-se no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhar os nossos vídeos, e isso você estará nos ajudando muito. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Então vamos à nossa receita. Então vamos aos ingredientes da nossa receita de hoje. 1 kg de linguiça toscana, 4 ovos batidos, 150 gramas de farinha de rosca, 150 gramas de farinha de trigo, pimenta do reino a gosto, 1 colher de chá de páprica defumada, sal a gosto, palitos de petisco, 500 ml de óleo de soja para fritura e água para o cozimento das linguiças. Ingredientes preparados. Agora, uma panela ao fogo. Já está com água fervente. Ó, já colocamos a água aqui para ferver. Agora nós vamos colocar a linguiça. Nós vamos cozinhar essa linguiça. Então nós vamos deixá-las aqui durante 25 a 30 minutos, até elas cozinharem, ok? Aí quando elas ficarem bem cozidas, a gente volta continuando a nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, passado 25 minutos, hora de retirarmos as nossas linguiças da orle. Cozidinhas. Agora vamos reservá-las para que agora a gente comece a picá-las e começamos a fazer o processo de empanamento. Então aqui nós vamos retirá-las todas, deixar ela esfriando um pouquinho, para picarmos. Nós vamos fazer linguiças inteiras, partidas ao meio e em rodelas. Então, deixamos esfriar um pouquinho e voltamos mostrando o próximo processo. Vamos lá? Então pessoal, agora vamos começar a picar as nossas linguiças. Aqui nós vamos fazer de dois tipos. Primeiro nós vamos fazer picadas ao meio, ok? Picadinhas ao meio. Nós vamos fazer agora picadas em rodelas, aí é o tamanho que você achar melhor. Olha aí pessoal, como elas já estão cozidas. Olha aí que maravilha. e vamos fazer também inteiras. Vamos deixar algumas inteiras também. E aqui agora, o que nós vamos fazer? Pegamos aqui, ó, e ficamos um palitinho na outra parte, ó. Tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa com a rodela, em fatias, ó, as rodelinhas. Então, vamos fazer com todas elas. Vamos picar todas as linguiças. Vamos colocar o espetinho, o palitinho em todas elas e voltamos. Vamos lá. Então pessoal, linguiças partidas ao meio, fatiadas e inteiras. Agora nós vamos começar o processo de empanar as nossas linguiças. Vamos lá? Então pessoal, iniciando o processo de empanamento, de empanar as nossas linguiças, vamos temperar a nossa farinha de rosca primeiramente. Vamos colocar uma pitada de sal, vamos colocar pimenta do reino e vamos colocar também páprica picante. E vamos misturar esses ingredientes junto à nossa farinha que ela ajudará, esses temperos ajudará no tempero do nosso empanado. porque senão vai ficar aquele sabor somente de farinha. Ok? Então nossa farinha já está temperada, então vamos iniciar o processo de empanar. Então vamos começar aqui, ó. Vamos colocar na farinha. Olha como o palitinho também ajuda para empanar. Vamos passar no ovo. Passamos no ovo. Passamos novamente na farinha. E agora passamos na farinha de rosca. Olha que maravilha. Olha aí, pessoal. Agora vamos reservando. Vamos fazer o processo agora com uma que nós partimos ao meio. Farinha nela. passamos no ovo. No ovo. Na farinha de trigo novamente. Podemos passar no ovo primeiro. Ó. E depois na farinha de rosca. Ó. Agora, pessoal, nós vamos fazer esse processo em todas as linguiças. E voltamos mostrando como fritar. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, linguiças empanadas. Agora, panela ao fogo com gordura, com óleo. Agora vamos iniciar a fritura das nossas linguiças empanadas. Vamos lá? Então, pessoal. Então, pessoal. Vamos iniciar a fritura das nossas linguiças empanadas. Vamos colocá-las ao fogo, ó. E quando começar a dourar, a gente retira as nossas linguiças, ó. vamos colocando uma quantidade generosa. Gordura quente no ponto de cobrir as nossas linguiças. Agora, vamos fritar todas elas. Vamos lá. Então, pessoal, observem as linguiças douradinhas, ó. Agora vamos reservando. aqui, pessoal, eu utilizo sempre uma peneira para deixar as nossas frituras escorrerem. O gasto de papel toalha é bem menor. Então, fica essa dica. e a nossa fritura fica bem sequinha. Então, vamos reservando todas elas, ó. Olha que maravilha. E vamos fritar todo o restante. Olha aqui, pessoal, que maravilha. Olha aqui. Olha que douradinha. Agora, vamos fritar o restante e voltamos demonstrando nossa receita. Então, pessoal, receita preparada. Olha que prato maravilhoso. acompanhamento uma jaleia de jabuticaba com pimenta, que é uma maravilha. Agora, aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Vamos pegar uma linguiça. ó, vamos dar um vamos degustar primeiro. Hum, observem. Hum, cozidinha, fritinha. Agora, hum, que maravilha e bom apetite. Então, pessoal, o que acharam do nosso petisco? Essa linguiça empanada é uma maravilha, crocante, suculenta por dentro. Um petisco maravilhoso. Aquele tiragosto acompanhado daquela Coca-Cola ou aquela cervejinha. Nada melhor, é ou não é, pessoal? Então, fica essa dica do Cozinhando Comorete. Mas, antes de terminarmos, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, compartilhe os nossos vídeos e isso você estará nos ajudando muito ao crescimento desse canal. E nos sigam no Facebook, Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!